10 motivos, não separo mais, não ligo nem se fosse 15, 20 ou 30 Eu só te amo e não vou negar, meus olhos vão falar por mim, por mais que eu minta Já sinto tudo que o amor pode fazer, sentir ao longo do passar de um dia Fala meu povo, eu estou aqui com o Pedro Limp, no Pedro Limp, rodei o show E eu quero saber de você, você vem com uma surpresa, você vai falar de mim Estou muito feliz, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade que você está aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Cara, cantar aqui pra mim é sempre uma relação de sonho, porque as maiores do ano, as maiores Odeias Minas Gerais, está cantando dividir o palco ali, também do lado ali, com o grande Marrone, Jorge Matheus, Alna Prado, é um prazer pra mim, estou muito feliz Espero que você faça de muitas vezes, a galera vem cantando tudo Porque se não a noite, eu não ganhei o Canberra do dia, eu imaginei dia Eu não quero que está perto dessa galera Sim, a gente trabalhou um DVD há um tempo atrás, ano passado, as pessoas estão cantando boas músicas Vamos lançar agora um bocadinho O Jorge Matheus Para a música Espero que a galera goste bastante Temos que fazer boas vindo por aí Eu agradeço com tudo A gente sabe que a galera gostou Nas músicas, o que importa Trabalhozinho Mas de coração Feito com muito amor Eu estava ali fora Na camarim da igreja E eu vi por algum lugar O que eu estou fazendo Alguém eu estou se representando Pedindo fotos Para mim é tudo muito novo Eu que vivo com a cidade de Goiânia E está nesses lugares Inclusive hoje pelo meu bolo É uma cidade que participou Um dos odeios mais importantes em Minas Gerais Para mim é uma coisa que é muita novidade Eu estou querendo ler Eu estou aqui em Goiânia Estar hoje no festival Eu não odeio um festival Com vários artistas É de importância muito grande Na minha carreira Estou muito feliz Espero voltar Para entender E agora A gente vai nos dar Para a minha carreira É Para mim é muito difícil É Para os meus amigos Porque a gente tem que ver Porque a gente vem Vem vir Vem vir Vem vir Eu quero que as coisas também Sejam rápidas demais Porque acho que a gente gostou Deu o seu processo É É É Para os seus legais Faz os seus legais A gente não importa E a gente vai nesse lugar Nessa hora É uma pessoa Depois que a gente vai É muito bonito E só fica lindo E aí, é isso aí.